Vocês conhecem os micro verdes de capuchinha? Já experimentaram? Para quem não conhece, isso aqui é capuchinha e eu vim aqui hoje pessoalmente apresentá-la para vocês com curiosidade de domingo. A capuchinha, essa plantinha aqui, ela é uma panque, ou seja, uma planta alimentação convencional, considerada panque aqui no Brasil, e muito queridinha e cada vez mais popular na culinária e nas hortinhas por todo o nosso país. Ela é originária das regiões montanhosas do México, do Peru e também do Brasil. E além de ser considerada uma panque, ela também é considerada uma super panque, uma panque dos pés da cabeça. Porque todas as partes dessa plantinha aqui, da capuchinha, elas são comestíveis, né? As folhas, as raízes, os caules, os frutos, as sementes, as suas flores, que as flores são lindas. E, claro, os seus micro verdes. Tivemos que dar uma pausinha no nosso vídeo, porque recebemos um convidado muito especial que fez questão de aparecer por aqui. Então aproveita que o passarinho está fazendo a sua visitinha e se inscreve no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Mas, por favor, não faça como ele. Dê o seu joinha e não jogue o lixo na piscina. Como vocês podem ver, ó, as suas folhas, elas são arredondadas assim, tá vendo, ó? Bem arredondadinhas. Tem uns caules bem compridos aqui, ó. E alguns deles são meio roxos, tá vendo? Meio arroxeados assim. Aí, então, as primeiras folhas dela também são desse estilinho, né? Redondinho, ó. Olha só. E ela tem um sabor muito bom, muito bom. Ela é meio picante, tem um sabor bem intenso. É uma mistura de agrião com rúcula, vamos dizer. Então, para quem gosta desse sabor mais intenso, ela é maravilhosa. Vai super bem com saladas, com sanduíches. Se você quiser aquela picância no seu sanduíche, ela também é crocante, né? Ela tem uns caules bem crocantes, ó. É muito linda e muito saborosa. E elas são muito fáceis de serem cultivadas como microverdes. Olha só. Eu fiz exatamente como eu ensino vocês, né? Com um pouquinho de terra. Aqui eu não coloco a camela de papel guardanapo, porque elas são sementes bem grandes. Então, o guardanapo dificulta um pouco o enraizamento, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que é a semente. A semente, ela é bem grande. Então, ó. Coloquei um pouco de terra e joguei as sementes e fui molhando, né? Deixei por um tempo no escuro. Como eu faço tudo das microverdes, né? Que eu faço aqui. Quer dizer, quase todas, né? Tem algumas que têm umas exigências especiais, mas segue o basicão. Eu vou mostrar as sementes, assim. O que eu recomendo é que as sementes da capuchinha, elas são bem grandes, ó. Bem grandes, digo, ela é bem maior do que a gente tá, por exemplo, o de repolho roxo, rabanete, né? Que são as mais comuns. O de couve, ela é bem grandinha, tá vendo? E aí, como elas crescem, elas ficam bem grandes, ó, ó, aqui, ó. O caule, né? Ele fica bem grande, as folhas. Então, eu recomendo vocês não colocarem muitas sementes na bandeja, né? Sempre respeitarem a regra de não colocar nenhuma semente uma por cima da outra. Sempre, né, elas... Um do lado da outra, ok. Mas não em cima da outra, senão uma atrapalha o crescimento. E mesmo assim, ó, você vai achar que colocou pouca semente, porque as sementes são grandes. Mas mesmo assim, ó, como que fica bem cheinha essa bandeja. E esse daqui, ó, já tá pronto pra ser colhido, assim. Como a gente pode comer todas as partes da capuchinha, eu posso deixar crescer. É que aqui tem pouco espaço, né? Mas você pode colher agora, um pouquinho mais pra frente. Tanto faz, tá? É legal porque, ó, elas crescem bem, sempre com essas duas folhinhas. E depois, logo depois, aqui no meio, a gente pode ver o outro par de folhinhas nascendo, tá vendo? Mas, bom, aqui como eu tô plantando pra micro verde, já tá na hora de colher. Isso aqui é eu fazer uma saladona. E aí, como eu disse pra vocês, a capuchinha, né, ela é uma super punk, em que todas as partes são comestíveis. Assim como as suas flores. E as flores da capuchinha são lindas. Eu não tenho nenhuma quima, então eu vou deixar aqui uma fotinha pra vocês. Elas podem ser tanto amarelas, avermelhadas, né, laranja, vermelha. São muito bonitas e são comestíveis. E aí, se você quiser ter a flor, né, da capuchinha, aí, aqui, né, nesse potinho que a gente planta, a bonejinha que a gente planta os micro verdes, ela não vai conseguir se desenvolver super bem. Então, aí, eu recomendo fazer que nem eu fiz aqui, ó. O que que eu fiz? Eu arranquei aqui umas duas mudinhas, né, do micro verde daqui, que já estão bem desenvolvidas. Eu só recomendo não tirar quando já tá tão grande assim, porque daí a raiz, ó, como que já tá a raiz? Já tá toda embolada lá dentro. Então, quando ela tiver um pouquinho, assim, ó, desse tamanho, assim, mais ou menos, pequenininha, assim, aí você tira. Porque daí as raízes não estão tão lá misturadas com o resto. Aí você tira daqui e coloca num vaso maior. Eu vou pegar lá pra vocês verem o vaso maior que eu plantei. Eu peguei lá e aí, olha só, eu plantei aqui, ó, num vaso maior, tá vendo, com pelo menos uns 15 centímetros de profundidade. Porque aí essa daqui vai crescer, vai se desenvolver, aí vai estrugir os botõezinhos das flores. E aí eu vou conseguir até comer as flores também. Mas ela precisa de mais espaço, porque aqui na bandejinha dos micro verdes ela não consegue, tá? E aqui eu vou ter que adubar, deixar bastante tempo na luz do sol direta mesmo. Coisa que os micro verdes não necessitam, né, que eu já comentei com vocês. Então, mas é isso, sim, elas são muito bonitas e eu super recomendo vocês plantarem capuchinha na casa de vocês. E eu espero que isso aqui dê certo. Eu vou mostrar pra vocês, né, quem me segue aqui no Instagram, eu vou estar sempre postando, né, o crescimento delas. Mas olha só que lindinhas. Eu coloquei três mudinhas aqui, poderia ser só uma só. Mas eu queria ver, né, vai que uma não dá certo. Então eu deixei aqui as três, uma dessas três aqui vai vingar, espero, com muita dedicação. E aí eu deixo ali no jardinzinho pra tomar o sol, porque ela precisa de sol direto. E além da capuchinha ser uma flor comestiva, ela também é conhecida como uma planta que protege a sua hortinha. Porque daí ela chama todos os bichinhos pra ela e aí os bichinhos não atacam outras partes da sua hortinha, né. Então é legal deixar, sei lá, do lado do seu tomatinho, da sua ervilha, sabe. E além de você ter uma planta, assim, uma funk na sua hortinha, você também tá protegendo o resto, né, dos outras espécies da sua hortinha. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais da capuchinha? Ela não é linda, gente? E é muito saborosa. Eu vou experimentar com vocês aqui, uma bem grandona. A gente tá na hora de eu colher mesmo, então eu vou experimentar aqui com vocês, ó. Olha como que ela é linda, ó. Eu tô nascendo um brotinho aqui no meio e eu posso comer também, ó. Eu diria que ela é um pouquinho... É... um pouquinho... Adocicada. O caule... Ele é mais forte e ele é bem picante, assim. É muito parecido com agrião mesmo. Com agrião misturado com cúcula, é bem gostoso. Isso aqui eu vou fazer uma saladona. E vou misturar os meus micro verdes de rabanete, que já estão no ponto. E olha só que cor que elas estão. Estão bem, né, vermelhinho. Então eu vou misturar isso aqui, fazer uma saladona e aí eu mostro pra vocês. Comentem aqui embaixo se vocês vão experimentar os micro verdes de capuchinha na casa de vocês. E se vocês já experimentaram, comentem aí o que vocês acharam do sabor tão intenso e diferente deles. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto